O problema é que se eu te perguntar pra você se você colocaria o Vinícius e tiraria quem, você também teria dúvida de quem tirar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Jornalistas discutem a reação bizarra de Mbappé ao ver Messi ser eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez. Teve também o Casemiro respondendo o jornalista sobre a ausência de Vini Júnior no prêmio de melhor do mundo. E o Leonel Messi rasgando o verbo e falando a verdade sobre o prêmio que recebeu pela oitava vez. Vídeo na tela pra você. Adorei, tá demitido. A Thaís colocou aí do lado, tá vendo? Adorei, tá demitido, porque ele é o dono do PSG, né? Ah, eu irei naquela ali também. Caralho, o moleque é bom. O moleque? No caso, o Messi. O moleque, o moleque é bom. Ou então, ah, podia ser também, ele não é desse planeta mesmo. Ô, Becley. Ai, meu Deus. Boa noite. Casemiro, Casemiro. Casemiro, parabéns pelo prêmio. Boa noite, bom te ver aqui. O único brasileiro premiado. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado. Parabéns. Feliz, feliz com o trabalho, feliz com o ano. A gente sabe que sempre quando fala prêmio individual no futebol é um pouco injusto, né? Porque se joga com 11, se joga com toda a plantia. Mas, mas muito feliz. Então, só tenho a agradecer, agradecer minha família, agradecer os meus companheiros, sem dúvida o Manchester, sem dúvida os meus companheiros da seleção, o Real Madrid, claro, também. E, bom, tô muito feliz de estar aqui. Você também estranhou muito a ausência do Vinícius entre os indicados? Essa é a opinião de cada um. Essa é a opinião de cada um. O problema é que se eu te perguntar pra você se você colocaria o Vinícius e tiraria quem, você também teria dúvida de quem tirar. Então, essa é a opinião de cada um. O Vinícius é um jogador que vem crescendo, mas é complicado você ver o 11 FIFA e tirar alguém pra colocar o Vinícius, né? Não que ele não mereça mais, porque é um grandíssimo jogador, mas a gente tem que ser sincero que os jogadores que estão aqui também merecer por estar aqui. Então, não pode tirar o mérito de quem está aqui. Você mereceu a pena, depois de tudo o que aconteceu, marchar de Madrid, ir a um novo projeto, uma nova aventura, tudo o que estás conseguindo. Como mereceu a pena? Você mereceu todo esse cambio que você fez em sua vida, em sua trajetória deportiva? Por supuesto, por supuesto, não é isso. Eu sempre disse que o ciclo de Madrid terminou, todos fomos felizes e, bom, eu acho que tem que se desfrutar. Obrigado por falar com o Teixe Espor outra vez. Méssica. Bom, o que significa para você ganhar esse prêmio? Talvez esse prêmio é especial, porque tem que ver muito com o Mundial, né? Bom, na realidade, o prêmio especial já foi há alguns meses, esse era o mais importante, o mais deseado. Como disse, aliás, apesar de estar muito nervioso, é um reconhecimento para todo o grupo e por esse trabalho, né? Por ter conseguido o Mundial, com o que isso significa, né? Uma vez cada quatro anos, uma competição que não todo jogador tem a sorte de ter, que é só para o elegido. E eu, graças a Deus, fui um elegido de poder levantar a Copa, de ser campeão do mundo. Então, por isso, é especial, né? O ver ao Digon, que o vi pouco, a Escaloni, que apenas o saludé e não estivemos muito juntos, mas, obviamente, sempre é lindo verlo. O ver aos jogadores, estar ao lado de Ronaldo, de Roberto Carlos, o qual sempre que nos vemos é com muito carinho, ver a grandes figuras e desfrutar de toda esta noite. Porque vos subiste muitas vezes ao escenario, mas esta vez subieron muitos argentinos, foi como uma noite argentina em París. Isso, em Argentina, se está vivendo de uma maneira muito especial o que aconteceu hoje. Sim, como disse, aliás, aliás, e repeti-se, é um reconhecimento para todo o grupo da seleção, para a gente, por como viviou. E, onde vamos, sempre há um argentino cantando a canção, aliás, na gala também, quando estava ali, aliás, aliás. Como disse, é um Mundial, e acho que a Argentina se leva o reconhecimento que se merece depois de ser campeão do mundo, por como se viu, o de a gente, que era normal também por o que foi a gente na Argentina. E, assim, que, bom, feliz. A última, Renovó Scaloni e te esperam na Argentina em março, os argentinos. Que queres dizer de Scaloni e os argentinos que te esperam? No, o Scaloni que me pone feliz, como lhe disse em seu momento, que siga. Creo que é bom para este grupo da seleção, que, se bem já ganaram todos, são um grupo jovem e que ainda têm muito por estar na seleção, um grupo do qual formou ele e conhece de memória todos os jogadores que estão, que passaram e que vão passar. E é isso aí, torcedor. Vocês viram a resposta do Messi sobre ter sido eleito o melhor do mundo. Ele acabou elogiando bastante a seleção argentina e seus companheiros. Sempre muito justo, não esqueceu de ninguém. Teve também a discussão sobre a reação do Mbappé. Será que foi uma reação surpresa, de inveja? Gerou um debate ali, vocês viram. E o Casemiro tentou sair por fora ali, ele não tentou falar nada, questionado sobre a ausência do Vini Júnior, para ele não ficar mal com ninguém, né? Ele fez o papel do bom rapaz. Falou que não tinha quem tirar para pôr o Vini Júnior. Deu a entender que o Vini Júnior ainda não estava preparado para estar ali entre os 11. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Aproveita, se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta, participa. São vídeos novos todos os dias. Se vejo no próximo vídeo. Fui! Fui!